O Jornal da Record está de volta e nós falamos agora do caso da mulher mantida em cárcere privado no interior de São Paulo. Ela morava com o ex-marido que foi preso junto com a atual companheira. Os dois são acusados de deixar a mulher num local escuro e sem ventilação. E o mais chocante, ela ficou presa dentro da própria casa por cerca de sete anos. Os vizinhos da casa de onde a idosa foi libertada quase não querem falar. Dizem apenas que não suspeitavam de nada. O que eu sabia era que era aquela hora que domencava mesmo, que dava banho. Mas a situação encontrada pela polícia foi outra. As fotos mostram que Dona Sebastiana, a aparecida grupo, vivia em condições desumanas. Ela estava totalmente despida, deitada sobre uma cama de alvenaria e, embora muito calor, ela estava com uma manta de lã. As fotos ainda mostram que o porão era fechado por uma grade, trancada com cadeado. O acusado pela situação é o aposentado João Batista Grupo, ex-marido de Dona Sebastiana. Ele foi preso junto com a atual mulher, que também mora na casa. Ela estava confinada. Ela tinha um cadeado no portão para ela não sair na rua. Mas quando ela queria, eu quero dar uma volta. A gente ia lá, abria, tirava, saia, passeava, não tinha problema nenhum. Ela nunca foi agredida, ela nunca passou fome, nunca passou sede, nunca passou frio. Ela levava regularmente no médico, tomava seus remédios todos os dias. Foi aqui, no porão desta casa, no bairro tradicional de Sorocaba, que a mulher era mantida presa. Num quarto sem energia elétrica, com pouquíssima iluminação, pouca ventilação, com janelas travadas e sujo, muito sujo. A polícia só conseguiu descobrir o caso depois de uma denúncia anônima. A enteada do acusado disse que eles já tinham tentado internar Dona Sebastiana. Ela tem problemas mentais e, segundo a família, por várias vezes fugiu da casa. Quem conhece a minha mãe, ela não é uma criminosa, muito menos ele. Ele cuida da medida do possível. Ele é aposentado, né? Ele é aposentado, a minha mãe é faxineira. Há indícios de que Dona Sebastiana tenha ficado aqui por pelo menos sete anos. Esta outra vizinha, que conhece o casal há muitos anos, conta como a idosa veio morar com o ex-marido. Era o filho que cuidava. Aí ele morreu mais bem, trouxeram para cá. Daí trouxeram a ela aí. Agora, até o outro filho chegar, deixaram ela no forão, mas ela não ficava aí no forão. Depois de sair do cárcere, Dona Sebastiana foi levada para o hospital e depois para a casa de um filho que mora numa cidade vizinha. Eles foram autuados em flagrante pela prática do crime de cárcere privado, qualificado. Então, a pena seria de dois a oito anos de reclusão. Então, a pena seria de dois a oito anos de reclusão.